A minha alma fechada, se pudesse mostrar, o que eu sofro calada, se pudesse contar, toda a gente diria como eu sou desgraçada, quando fijo alegria, quando choro a cantar. Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo do fado, fugiria de mim. Cantando dobrado e nada me dói, se é pois um pecado, ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Quando canto não penso o que a vida é de mal, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a crer na verdade e a sonhar, sonho imenso, que tudo é felicidade e tristeza não há. Que Deus me perdoe, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, fugindo do fado, fugiria de mim. Cantando dobrado e nada me dói, se é pois um pecado, ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.